Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, recado rápido hoje para vocês. Consegui com a loja Banggood alguns cupons exclusivos aqui para o canal, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, links e cupons. Tem Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, fones de ouvido da Blitzwolf, fones de ouvido da Xiaomi e vários outros produtos. Lembrando que a campanha de parcelamento em 6x sem juros vai até amanhã, dia 12, 11 horas da noite, horário de Brasília, mas alguns cupons são limitados, então não espere para depois, não deixe para depois, não deixe para amanhã, faça logo a sua compra e garanta o seu preço surreal parcelando em 6x sem juros. Observação, produtos mais caros, eu não vou colocar aqui embaixo os links, porque a loja só parcela até 700 dólares, então passou disso, a loja não parcela mais, só pagamento à vista, então não vou nem colocar aqui, tá bom? Vamos aproveitar então, corre lá. Lembrando que o que me ajuda é você comprar pelo link, ok? O cupom vai te dar o desconto, mas o que me ajuda é o link, tá bom? Tamo junto galera, espero que vocês curtam, boas compras a todos aí, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu!